Música Fala galera, tudo bom? Among Us especial aqui, um vídeo extra neste sabadão Pra você que é fã aí desse jogo incrível que tá arrastando aí multidões Pras telas, de tudo quanto é lugar, tá bom? Então vamos lá desenhar um novo personagem de Among Us aqui no canal E é bem fácil, é bem rápido, então vamos lá aprender a desenhar aqui junto comigo Vamos lá, olha só, pra começar a gente faz aquele formato já do corpo, né? Uma curvinha lá em cima Aqui a gente já puxa a primeira perninha, um pouquinho mais gordinha do que a outra E aqui a segunda perninha, pode ser um pouco mais fina ou pode ser do mesmo tamanho Depende da posição que você quer colocar aí o seu personagem Temos aquela parte meio oval aqui pra cabeça, né? Seria o visor ali onde a pessoa observa Bem no centro aqui a gente puxa a mochila até essa parte aqui da perna Formando assim, de forma bem simples, a mochilinha nas costas Depois tem os detalhes da sombra Uma curvinha aqui Outra curvinha aqui atravessando o corpo dessa forma E uma última aqui nesse visor aqui, onde seria ali o capacete, né? A máscara do astronauta, por exemplo Agora a gente vai colocar os detalhes Esse é aquele com florzinha na cabeça, tá gente? Então vamos fazer a flor aqui com uma pétala Uma, duas pétalas, três pétalas, quatro e cinco O círculo aqui do meio é mais pra gente ter uma noção ali do tamanho, tá bom? Tem mais um pedacinho de uma pétala aqui aparecendo E umazinha, outro pedacinho lá pra trás do outro lado Assim A gente pode escolher a cor que quiser, contornar e pintar, né? Vou contornar de preto pra ficar bem próximo mesmo com o desenho Porém com uma caneta mais grossa Eu vou usar essa aqui, ó, da Pilot, tá bom? Dois A ponta é de dois de espessura, tá? Então é uma caneta mais grossa do que a tradicionalmente a gente usa aqui no canal Vou começar contornando aqui a flor, né? Normalmente a gente contorna aquilo que tá na frente E em seguida a gente pode contornar já o corpinho Já vou puxar aqui a primeira perninha E tem uma espécie de barriguinha aqui embaixo A segunda perninha aqui Até aqui o visor Já vou contornar essa espécie de vidro aqui, né? Onde a pessoa vir Detalhezinho aqui da flor Fecho aqui a cabeça A outra florzinha lá atrás E por último A mochila aqui nas costas A mochila é aquele lugar onde guarda o oxigênio pra respirar, por exemplo, tá bom? Vamos apagar então, ó Lembrando Deixa secar primeiro a caneta, tá bom? Dá um tempinho e depois apaga Eu vou apagar aqui com cuidado porque eu quero que fique algumas marquinhas Justamente onde tem esses riscos aqui do claro e do escuro, né? Dois tons ali da cor Que a gente vai escolher pintar Eu, no caso, vou pintar de rosa Vou fazer ela inteira aqui de rosa Mas você aí na sua casa pode escolher a sua cor preferida A cor aí que você usa no seu personagem, tá bom? Então vamos lá colorir Antes eu vou pintar também de cinza Aqui já seria branco na parte de cima Mas sempre quando é branco A gente faz uns detalhezinhos assim de cinza, né? Como eu já conversei com vocês em outros vídeos Tá bem fraquinho mesmo Nem sei se vai aparecer E na parte de baixo Onde eu fiz aquela curvinha Eu vou vir com a canetinha Justamente pra ficar mais escurinho, né? Pra gente conseguir ver aí a sombra Bom, em seguida a gente parte agora Pra colorir o resto tudo aqui com canetinha Eu já separei três tons aqui de rosa diferente Um mais claro, um médio e um mais escuro, tá? Vou usar esse primeiro mais claro aqui, ó Onde eu quero... Mais claro, onde a luz, né? Teoricamente está batendo, né? Então fica mais claro E normalmente na parte inferior, né? É a sombra Então ó, bem clarinho mesmo esse rosa aqui Na parte de cima Repetindo, né? Se você não quiser pintar de rosa É só substituir e trocar aí pela sua cor preferida Aí eu vou pintando Eu gosto de colorir assim, ó Risquinho Do lado de risquinho Dá pra ir fazendo risquinhos mais rápidos também Mas é legal tomar cuidado Na hora de colorir com canetinha, né? Eu vi nos comentários recentemente Que o pessoal ficou perguntando Que marca era essa canetinha que eu estava usando E é Faber-Castell Assim como os lápis A grande maioria dos lápis que eu uso aqui São da marca Faber-Castell Ó, na parte de baixo aqui Eu já vou pintar com esse rosa mais escuro Não é tão mais escuro assim É só pra dar esse tom sobre tom, né? Esses dois tons de rosa aqui Realmente pra ficar um pouco mais parecido com sombra Nessa parte aqui de baixo, tá? Esse é um rosa neon que eu tenho Não tá tão neon Mas eu achei que ele se aproxima bastante ali do rosa de cima Então eu achei que ficaria legal essa mistura aqui Com esses dois tons Se você for colorir com lápis de cor Dá pra fazer com o mesmo lápis, tá? É só apertar mais aqui nessa parte de baixo Do que ali na parte de cima Ou fazer aquele truco que eu já fiz em vários vídeos aqui com vocês De passar o lápis grafite antes, tá bom? A gente não esqueça de curtir Ajuda aí o canal Com as suas curtidas Com as suas visualizações Que ajuda muito mesmo, tá bom? Gente, ó Vou partir agora aqui um pouquinho pro verde limão Um verde também claro aqui pra combinar Só esse pedacinho aqui E de rosa a gente tem a florzinha Viu como é fácil e rápido, gente? Muito obrigado aí pela companhia mais uma vez Espero que vocês tenham gostado aqui de Among Us Esse novo personagem E logo, logo semana que vem a gente tá de volta Com o impostor pintando por aqui, tá bom? Um grande abraço Clique aqui nas outras janelinhas também Pra assistir outros vídeos E muito obrigado mesmo pela companhia como sempre, tá? Segundo a gente tá de volta então Às 6h15 da tarde Aguardo vocês Tchau, tchau, valeu!